Bom, e pra começar, acho que é interessante, né, partir do passado pro presente. Porque até não tanto tempo assim, a China não tava perto de ser uma potência. Tudo bem que se pegar o passado mesmo, a China foi potência durante a maior parte da história. Mas ela era um país extremamente pobre, o Brasil já foi muito mais rico do que a China, e no entanto, muito a partir do governo Deng Xiaoping, a China começou a decolar e não parou mais. Mas como foi essa mudança de um país que estava extremamente atrasado, com uma população muito pobre, uma economia totalmente fechada, pra se tornar hoje a segunda maior potência econômica do mundo, com muita gente contando os dias pra que ela venha se tornar a primeira passando os Estados Unidos? O que levou a China a essa grande escalada? Bom, analisando a história recente da China, a gente vê que realmente esse fenômeno, ele aconteceu nas últimas décadas, né, de abertura comercial, principalmente depois da década de 80. E a China deu um grande salto, né, de ser a oitava economia do mundo, pra ser a segunda maior economia do mundo agora, e caminhando a passos largos pra se tornar a grande hegemonia global. As apostas variam, mas é quase que consenso que vai ultrapassar os Estados Unidos ainda nessa década. E a China é um milagre econômico incontestável. Então o socialismo dá certo? É isso que você tá falando, Fabiana? O que eu estou dizendo é que do ponto de vista... Você já vai começar a vir com os dois pés no peito. Factual é um case interessante de ser analisado. É só olhar os indicadores do país. Eles partiram de uma renda per capita de 800 dólares, né, pra 10 mil dólares hoje. Per capita, ano, né. É uma ascensão da classe média. Uma potência hoje tecnológica. A população que antes era paupérrima, hoje já está num patamar um pouco melhor. Uma população que era rural, hoje é uma população majoritariamente urbana. Então a China caminha, sim, a passos largos. Como você mencionou, é uma cultura milenar. É uma história milenar. É muito interessante, por sinal. E quem quiser aprender um pouco mais, recomendo o livro do meu amigo Ricardo Jeromel também, O Poder da China. Jeromel já esteve aqui. Mas pode ser só o começo de um grande império que tá surgindo. Então, eu acho que não dá pra negar que é uma história de sucesso econômico. Claramente é um modelo diferente do que a gente vê em muitos lugares do mundo. O Oliver vai comentar um pouco mais. Tem desafios peculiares a esse contexto. Tem oportunidades também. Agora não dá pra negar que a China entrou no mapa econômico. Totalmente integrada. Ela é a maior parceira econômica de mais de 130 países. Ela deixou de ser um ponto no mapa e passou a ser um player relevante e globalizado. Inclusive do nosso, né? Inclusive do Brasil. Então, a China, ela se tornou grande demais pra ser ignorada. Ela precisa entrar no radar não só dos investidores, mas dos governos, dos reguladores. Ela tem um protagonismo inquestionável no cenário global. Se eu posso só adicionar essa pergunta, né? O socialismo deu certo na China, então? É interessante porque o modelo chinês confunde muitas pessoas porque, por um lado, é um país com traços socialistas. É um estado de partido único. E se o Lenin voltasse a viver hoje, ele claramente ia reconhecer exatamente o que ele descreveu de como deve operar um estado de partido único. O Partido Comunista controla todos os aspectos do dia a dia das pessoas, que é algo inimaginável, né? Ou seja, imagine o estado brasileiro determina quantos filhos uma família pode ter. Ou seja, o estado tem uma presença que é muito maior. Ao mesmo tempo, na economia, por décadas, empresas tiveram uma imensa liberdade também. O que a gente está vendo agora é uma espécie de tentativa do governo em controlar empresas que, por décadas, tiveram realmente uma economia gigante ao seu dispor. A economia cresceu de maneira incrível por 40 anos, basicamente. É uma sociedade que se transforma. Mas o partido sempre está lá. E quando precisa, intervém de uma forma que a gente não conhece por aqui. Então, eu acho que alguns dirão. É claro, é um sistema socialista. Mas, ao mesmo tempo, pode-se argumentar que os elementos que facilitaram a ascensão da China são elementos claramente capitalistas. E a China, apesar do seu sistema socialista, contém traços muito capitalistas, muito individualistas, onde o sucesso econômico é tudo. E, às vezes, a gente pensa que a nossa sociedade é muito materialista. Quando eu falo com amigos chineses, eles dizem que, no Tinder chinês, a primeira coisa, inclusive, às vezes, na foto, aparece o lerite. É fundamental. Que loucura. Tem muito mais homem do que mulher lá no... Exato. Por causa da política do filho único. Muitos casais, ao longo das décadas, abortaram. Quando viram no hospital que iam ter uma menina. Então, tem um excesso de homens, uma competição enorme. E, daqui a pouco, a gente vai falar disso. O setor imobiliário é fundamental para a cultura chinesa, porque não dá para casar sem ser dono de um apartamento, pelo menos. Então, assim, também muita distorção. E muita coisa que, para nós, é diferente, que, aos poucos, a gente precisa conhecer. Porque, eu concordo plenamente, a gente não tem como pensar mais sobre o futuro da economia global sem a China no centro. É até interessante, que a nossa história, ela é ocidental, né? Nós temos aqui a herança da cultura grega, da moral judaico-cristã. Você pega o direito romano. E eu gosto muito de moedas antigas. Eu coleciono lá em casa. Eu tenho denários, tenho áureos do período romano. E eu estava lendo um livro do Friedrich August von Hayek, o economista austríaco. E ele falava que a gente fala muito da história monetária ocidental, mas que o papel moeda foi inventado e proibido na China antes de ser inventado na parte ocidental do mundo. Mostrando como eles eram avançados naquela época. E o Partido Comunista fala muito isso lá, né? Que apenas estão voltando a colocar a China no seu devido lugar. E agora eles são um país muito rico, mas eles ficaram muito pobres antes por conta de um modelo político que tornou a economia muito fechada, no final das contas. Por conta de uma revolução cultural. Você não tinha empresa. E aí depois nós tivemos essa abertura. E como é que funcionou essa abertura naquela época, lá no começo? Porque as empresas tinham muita liberdade. Mas isso não era em toda a China. Era em alguns locais específicos, né? Nas zonas econômicas especiais. Pode falar um pouco disso pra gente? Claro. Então, e também certamente você saberá comentar até mais do que eu, né? Assim, do ponto de vista político, o partido sempre foi muito pragmático. Muitas vezes a gente pensa, poxa, um governo socialista, enfim, tem sido na história muito mais pragmático do que os governos soviéticos, por exemplo. Inclusive, rachou em algum momento com a Rússia, porque percebeu que era preciso adotar uma outra estratégia. E foi justamente nesse momento que o governo americano percebeu que havia um espaço, na época do Kissinger, de se aproximar da China, iniciar uma relação econômica e aproveitar dessa abertura. A China sempre fez muitos experimentos, muitos bem-sucedidos, outros não, em zonas especiais. E fez uma análise bastante rigorosa de como, por exemplo, uma abertura, como o direito a ter uma empresa privada ia impactar indicadores econômicos, como ia impactar a sociedade. Então, a grande maioria das reformas que depois foi implementada nacionalmente foi testada, em alguns casos, por anos, em várias cidades. A cidade de Xangai, por exemplo, Shenzhen, foram regiões onde aquilo foi testado. E, dessa forma, houve um planejamento centralizado que, devido à ausência de eleições, por exemplo, permitiu testar e implementar reformas que, de novo, muitas vezes não foram tão bem-sucedidas. A gente também precisa levar em consideração que outros países, como o Vietnã, também tiveram muito sucesso. Não é só a China na Ásia, né? Mas é um planejamento que difere muito de uma política mais curto-prasista que a gente tem aqui, onde eu preciso apresentar, como governo, resultados até a próxima eleição. Se minhas políticas são ótimas, só que só geram resultados positivos daqui a 10 anos, eu vou perder a eleição. É a grande vantagem de ter um partido só, um ganhador só, então não tem que competir com ninguém. O lado positivo é esse, mas o lado negativo é que também não há como corrigir, né? E agora a grande questão será como se aquela grande aposta de controlar mais o setor privado permite reter esse espírito inovador que marcou a economia chinesa nos últimos anos.